Olá, sou Alessandro Rojas, advogado com atuação na área do direito civil e Código de Defesa do Consumidor. Nessa primeira participação, falarei da sua importância no resgate e preservação dos direitos nas relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor traz diversos direitos ao consumidor, elencados em seus dispositivos, o que acarretará várias obrigações aos fornecedores de produtos e serviços. Entretanto, esse regramento visa não somente a proteção ao consumidor propriamente dito, mas também abrigar a relação de consumo para que se desenvolva sem atritos, de forma tranquila e sem percalços. Os consumidores gozam de diversos direitos e também deveres. Como exemplo, podemos citar o dever de utilizar corretamente produtos e serviços que adquirem. A empresa, observando os ditames do Código de Defesa do Consumidor, terá uma relação de consumo com seus clientes sadia, evitando assim conflitos desnecessários e, por vezes, esses são passíveis de prevenção. Assim, a busca do fornecedor por oferecer um produto ou serviço de qualidade deve passar, em princípio, por um conhecimento aprofundado acerca dos dispositivos legais de proteção ao consumidor. Esse conhecimento acerca da legislação consumerista levará o fornecedor de produtos ou serviços a um patamar de sucesso alcançado por poucos, pois assim evita-se a geração de prejuízos desnecessários, com demandas que poderiam ser evitadas. A geração de passivo desnecessário pode vir de consumidor que se utiliza do Código de Defesa do Consumidor para levar vantagem. Entretanto, caso o fornecedor de produtos ou serviços esteja bem assessorado acerca da legislação consumerista, conhecendo a fundo tais dispositivos de lei, bem como os aplicando de forma adequada, tais prejuízos podem ser evitados, mantendo-se a saúde financeira de seu negócio. Portanto, o Código de Defesa do Consumidor visa a proteção integral do consumidor, mas se bem utilizado pelo fornecedor de produtos e serviços, pode ser um aliado na relação com seus clientes, trazendo credibilidade para si, gerando uma estabilidade do negócio e, consequentemente, o sucesso desejado. Lembre-se, em caso de dúvidas relativas ao consumo, você deve sempre procurar seu advogado de confiança. Sou Alessandro dos Santos Rojas e estarei em breve com vocês aqui no ADV Especial.